MÚSICA Muito obrigado ao Paulo, Maurício e Inês pela apresentação. Eu fui orientado pelos organizadores que nós temos espaço para três perguntas devido ao atraso no início da nossa apresentação que foi causado pela questão do almoço. Então, vamos ter três perguntas para debate. Por favor, o microfone está aí à disposição. Obrigado. Minha pergunta é para Maurício Barreto. O padrão das complicações ao vírus Zika, tipo Guilain-Barré, microcefalia, esse padrão que está atingindo aqui o Brasil, em quanto à quantidade, é similar ao padrão que vocês têm, por exemplo, em Salvador e outros países? Me refiro à cifra. O padrão é a quantidade de casos, complicações por vírus Zika. Eu não sei, eu não tenho uma resposta objetiva para você, para te dar, porque tudo isso está em investigação. Os dados ainda são muito incompletos, o quadro que nós temos é muito completo. O que se sabe hoje, as evidências que se acumulam, é espécie de construções que vão se acumulando, mas que não dão capacidade de ninguém entender toda a complexidade do problema. Repare, você tem que imaginar que isso é, mais ou menos, tem pouco mais de seis meses. Tudo aconteceu em pouco mais de seis meses. O Guilain-Barré, um pouco antes, suspeita de associação. Agora, relacionar com magnitude é muito difícil. Eu posso dizer, por exemplo, em Salvador, existe aí, perto de uma centena de casos, é uma cidade grande, não sei se você conhece o Brasil, estou de 3 milhões de habitantes, tem aí uma centena de casos de Guilain-Barré que se suspeitam que tenham sua associação com a Zika. Agora, a magnitude do problema, mesmo da microcefalia, isso não está bem estabelecido. Eu acho que o que as investigações têm avançado é comprovar uma associação etiológica, que era a primeira grande dúvida. Até janeiro, a doutora Chan, por exemplo, que é a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, ela, num statement público, dizia que não sabia se a microcefalia era causada pela Zika. Mas, imediatamente, uma série de investigações da própria Polinésia Francesa, a revisão de dados lá, permitiu mostrar a associação com a Guilain-Barré e, logo depois, com a Zika. Uma série de investigações feitas aqui no Brasil e fora do Brasil conseguiram hoje acumular um conjunto de informações que já se pode afirmar que há uma associação etiológica praticamente demonstrada. Agora, outras questões estão dependentes do acúmulo de informações que vão ter nos próximos meses. Apenas um complemento. A Fundação Oswaldo Cruz, junto com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, com o seu instituto dentro do NIH, existem diversos institutos, é o maior centro de pesquisa médica do mundo, nós estamos fazendo um estudo de coorte de pacientes com Zika vírus de mulheres e bebês em diversos sites, em diversos locais. Dois aqui no Brasil, um na Colômbia, outro na Nicarágua, o Guto Luiz Augusto Galvão nos representa junto ao NIH nesse projeto e vamos ter muitas dessas perguntas, essa questão que você levantou, respondidas nesse estudo, que começa, já estamos com o protocolo, em pleno desenvolvimento e, provavelmente, muito em breve, teremos essa visão, não apenas do Brasil, mas como essa coisa acontece em países da América Central, outros países da América do Sul e no Brasil, que são os lugares onde nós temos a epidemia do Zika vírus instalada sabidamente. Eu queria complementar rapidamente, nós estamos com, dos casos notificados no Brasil de microcefalia, cerca de 40% são confirmados como tendo uma associação com o Zika vírus, através de diferentes critérios diagnósticos. Nós estamos atualmente com cerca de uns 7.500, 8.000 casos confirmados, notificados, dos quais 40%, ou seja, uns 3.000 casos vão ser confirmados. Mas esses fazem parte da epidemia do ano passado. Nós temos nova, essa epidemia está evoluindo, ela chegou no Rio de Janeiro, ela chegou no estado de São Paulo, já há muitos relatos de gestantes com lesões cutâneas, então, certamente, vai aumentar bastante esse caso. Só queria salientar que a ciência brasileira foi muito rápida na questão do Zika, tanto em identificar a epidemia, como em identificar a microcefalia, foi uma questão que o Maurício levantou aqui, e que algumas perguntas se colocaram, como é que não aparecia isso antes? Bom, não aparecia porque talvez tivesse ocorrido em outros países cuja ciência não tenha sido tão ágil em fazer essa ligação causal e identificar a própria existência da epidemia. Então, realmente, há muitas dúvidas. Uma questão fundamental são aquelas crianças que não nascem com a cabeça pequena, mas que têm lesões cerebrais, porque a mãe foi infectada no fim da gestação, quando o crescimento da calota craniana já havia ocorrido, em grande parte. Então, elas têm cabeça normal, mas têm lesões importantíssimas. Isso nos preocupa muito. E, portanto, a microcefalia provavelmente é só do topo desse iceberg do que será essa epidemia de disability que nós vamos ter no futuro de retardo intelectual num número muito expressivo de crianças brasileiras. Nós temos lugar para mais duas perguntas. Boa tarde. Meu nome é Ricardo. A pergunta vai para o professor César e para a professora Maria Inês. Aproveitando já a fala dos dois, na fala da professora Maria Inês, quando ela citou o quadro da prevalência seria igual à incidência pela duração do período da doença, eu pergunto para vocês. É uma pergunta bem simples, pode parecer até um pouco boba, mas eu gostaria de dar justificativa para a minha pergunta logo em seguida, que é onde a ciência deveria investir maiores esforços nas pesquisas? Na prevenção do surgimento ou desenvolvimento das doenças crônicas degenerativas de uma maneira geral ou no tratamento dessas? E a justificativa para a minha pergunta está justamente na fala do professor César, onde ele citou que cada vez que nós tentamos combater uma doença, acabamos por ou surgir ou favorecer um surgimento de um novo tipo ou uma mudança do quadro em que se encontrava aquela doença. E aproveito e cito como exemplo o artigo publicado na Nature no ano passado, onde foi comprovado que, entre a década de 50 e 90, as pessoas que receberam hormônio do crescimento sobre ato cirúrgico tiveram transmitidas para elas a Craig Feldkopf Disease, em 22 e em 30 mil pessoas, num quadro que acomete um em um milhão de pessoas normalmente. E também foi passado a peptídeo beta-amiloide, que é uma das características principais da doença de Alzheimer, e que atingiu 144 pessoas e hoje está existindo um follow-up desse estudo. Então, a doença crônica degenerativa, que em teoria não seria transmissível em hipótese alguma, o ser humano conseguiu achar uma maneira de se transmitir isso, que foi via cirúrgica entre a década de 50 e 90. Então, a pergunta é simples, onde deveriam ser concentrados os maiores esforços da ciência? Na prevenção ou no tratamento das doenças existentes? Claro, eu entendo que tem que existir todo um esforço, mas que deveríamos enfocar mais ou no quadro de incidência ou no quadro de prevalência. Eu acho que se a pergunta tivesse sido feita para qualquer um da mesa, a resposta seria a prevenção. Eu acredito. E isso nas doenças crônicas ficou bem claro, inclusive, pela efetividade das intervenções e pelo custo envolvido. Enquanto que não se conseguir reduzir a incidência das doenças crônicas, só levar para o serviço de saúde não vai ser a solução, a não ser que se descubram coisas milagrosas, o que eu acho improvável. Eu só queria esclarecer, que eu sei que tem matemática aqui presente, que aquela equação não é de igualdade, é uma aproximação. Meu nome é Thelma, sou da PUC Minas. A minha não é só pergunta, é um pedido. Sou engenheira, professora, e sei da dificuldade que tem das áreas se encontrarem para buscar soluções. Então, dentro da proposta, da questão que você colocou, de que saiu, que o sistema de saúde está treinado para emergências e não para essa questão crônica, e a questão dos desafios propostos na Agenda 2020-30, o que a Academia Brasileira de Ciências poderia trazer, seja em uma competição, em um trabalho mais acirrado, para que as áreas, como engenharia, pudessem, de fato, responder às solicitações com projetos que não fossem faraônicos, nem de pesquisas tão grandes, mas que pudessem gerar soluções de baixo custo, replicáveis e simples, que, na área da saúde, eu tenho certeza, seriam de um upgrade enorme. Então, é esse pedido. Eu queria comentar, eu acho, eu queria colocar o desafio para a nova diretoria da ABC, que está assumindo hoje, hoje, não é? Para o Luiz Davidovich, que eu não sei se está usando a honra de estar aqui, nosso presidente, criar um comitê sobre o acompanhamento da Agenda 2030, nas diversas dimensões, incluindo essa. Ou seja, como é que eu construo uma interface, e, olha, a engenharia e a medicina estão assim de coisa a ver, não só a medicina clínica, mas a saúde pública, para além da água e saneamento, que é histórico, mas a construção, a modelagem de sistemas para atender a ansiedade, muito bem colocada, ansiedade não, na verdade, o prognóstico, muito bem colocado aqui pela Maria Inês, sobre a questão de sistemas tendo a ver as dessas coisas. Mas eu queria ampliar a sua proposta. Minha proposta seria, vamos criar, Luiz, diretoria, vamos conversar com a presidência da Fiocruz, se eles botam algum dinheiro. Está uma crise horrível lá. Eu fui presidente lá, sei que está cada vez pior. Vamos criar um comitê de acompanhamento da Agenda 2030, de indagação de como as disciplinas científicas podem se entrecruzar numa questão que é entrecruzada em essência. A questão do desenvolvimento não é um problema da engenharia, da matemática, da astromenha, é um problema da medicina. É um problema de todos nós. Ou nós nos reunimos para olhar a questão do desenvolvimento juntos. Os desafios que, como cientista, temos. E eu acho que a nossa Academia Brasileira de Ciências daria um exemplo ao mundo, tendo feito e lançado imediatamente, tão cedo quanto possível, este comitê para acompanhamento em todas as funções, com diversos dobramentos, que terá um comitê dessa empresa com cientistas brasileiros. Eu gostaria de agradecer novamente aos palestrantes. E, por encerrada a sessão, muito obrigado. Obrigado.